O cara do mamãe. Rica, não. Ele é difícil de cortar. Ela quer comprar tudo da loja, gente. Você quer qual, filho? Olha isso aqui, gente. É isso. Todo mundo, você tem que dividir. Ui, vai estar aqui. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um vlog no canal. E amanhã, gente, o Zion já vai fazer quatro meses. E hoje a gente vai atrás das últimas coisinhas pro mês de versário dele. E também eu vou atrás da roupa da apresentação dele na igreja. Pra quem não sabe, né? Eu tenho princípios evangélicos. E aí, na minha religião, a gente não batiza os nossos filhos. A gente apresenta os nossos filhos a Deus. E aí, eu vou apresentar o Zion essa semana também. Graças a Deus. Nossa, eu já tava agoniada. Porque o... O Kaique e a Elisa, eu apresentei os dois quando eles tinham 15 dias de vida. E o Zion já vai fazer quatro meses, como eu falei. E eu não apresentei a Deus ainda. Então, eu tava agoniada já pra apresentar o bichinho. E aí, essa semana, a gente vai apresentar. E aí, eu quero comprar uma roupinha bem bonitinha, sabe? Pra apresentar ele a Deus bem príncipe. E aí, é isso. Aí, a gente vai atrás das coisas e tudo mais. E eu vou levar vocês junto comigo. Hoje, mais um dia. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. clica em gostei pra ajudar a Kitzinha. E é isso. Bora começar o nosso dia? Kitzu chegou. Cadê o Dindo? Parece que não chegou. Olha lá. Olha lá. Quem tá lá? Quem chegou? Eu, né? Ele tá louco aí. Sou eu? Oi. Quem chegou? Oi. Mais chatão, né? Oi, quem chegou? Cadê o neném? Olha lá. Aqui, ó. Tem muita gente. Nossa. Ele tá entendendo nada. O que que tá acontecendo? Todo dia que você é chato. Ele que é chato, né? Ó. Aqui, velho. Aqui. Sala pra minha cara. É eu. Aqui. Cagou, cagou. Zara. Aqui. Eles não chamam a atenção. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Oi, pão, bebeu. Como é que avisa? Oi, pateu. Desfarga, Lilith. Desfarga. Ela se empolga. Ei, panei aí. Já caiu o seu dente? Tá, pô. Já caiu o seu dente, ó. Cadê? Vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? Vai consertar. É aqui, os cachinhos da Elisa. De onde vem? Ó, tá bem parecido. Esse mochinho não mexe, deixa eu dar um beijo. A minha mãe faz cachinho no cabelo dela. Com o negócio dela. Pra eu ficar com cachinho, eu tenho que usar babylids. Ela não precisa falar com o menino. Ei, ei. O menino de pizza, gente. Tá dando nem confiança pra ele. É. Ele tá falando, hein? É, mas ele nem fala. É, vou falar com o Puffy. Oi. Não quer olhar pro pizza? Tchau. Vou em bola, então. Vou. Vou em bola. Você não quer olhar pro pizza? Pizza faz bola. Chama ele. Ele não quer. Ele não quer olhar pra mim, quer olhar pra você. A minha avó que tá aprontando alguma coisa e manda gravar. E aí? E lá vem. Ah, não acredita. Que linda. Vem, meu amor. Ela ficou com vergonha. A perna que me chorou. Calma, calma. Ele levou o mesmo. Não, realmente. Até emocionou. Olha isso, cara. Só falta a gente ir pra aula. Tá com vergonha. Pronto. Pronto. A gente vai sentar aqui, tá? Não pode te olhar, não. Vem cá, meu amor. Vem cá, filha. Você tá muito bonita. Vem. Eu fico com muita vergonha. Aí, o Puff falando com você. Até o Puff achou você linda. Até o Puff falou que você é linda. A Belly também. Não precisa. É a mamãe, gente. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Faz igual a bailarina. Olha só, gente. Olha só, gente. Como é que faz? Mostra pra gente. Você aprendeu. Tá com vergonha. Tá, depois você mostra, então. Ai, meu Deus. Cara, mamãe. Olha, já tá andando, ó. Já tá andando igual a bailarina. Olha lá, olha lá. Com vergonha, ela vai se soltando. Olha como é que roda a saia, filha. Roda pra você ver a saia. Como é que faz? Olha a foto com a pena. Vai. Vai, Misa. Ai, meu Deus. Tá bom. A gente já largou muito. Tá crescendo mesmo, né? Tá ficando com vergonha. Queria levar um negócio pra mim, né? Poxa, não. Eu não tinha que eu não sei. Eu fiquei, fiquei. A gente não tá rindo, a gente tá achando limpa demais. Vou tirar. Agora pode tirar. É, deu certinho. Eu sei o que você tá falando. Valeu. Fala. Fala, fiz você. Tô em cheio. Olha. Quase que eu tô aí. E aquele de abrir as pernas? Como é que é? Como é que é aquele de abrir as pernas, assim? Vou comprar um sapato de patinela gelo pra mim. Compro. Pra mim, patinela gelo. Tá bom. Eita. Ó. Que linda. Você ia tirar a foto. Toda sempre se querendo. Imagina o de galo pra você falar de mim. Nossa. Vai ficar o dia todo com essa roupa aí. Vai. Vai, mas ninguém tira. Quando eu tiro assim, eu fico toca. É. Que lisa. Ok. Viu que a gente tem uma bailarina em casa? Uma bailarina menina. Até o Kaique é lisa. Fez o coque e agora virou uma bailarina mesmo. Que lisa. Olha, mãe. Que lisa, hein. A gente tá falando que ela vai ficar o dia todo com essa roupa agora. Isso é uma roupa. Comprar uma roupa dessa. Caralho. Que a menina brincar. Olha o coque. Nossa, machucou aqui. Agora tá bailarina de verdade, né? Coquezinho. De coqueinho. De roupinha. De sainha. E tudo ali. O que mesmo? Sapatilho. Sapatilho, né? Coisa dele. É. Olha o perigo. Eu nem me arrisco. É. Ele já cortou tudo. E aí fica tentando pegar. Não, ele é difícil de cortar. Ela deixava, ele não deixa. Fico com medo. Na hora de eu apertar, ele dá um... Deixa eu cortar a unha. Com medo. Esse pãozinho. Mamãe. Esse pezinho de pão. Todo roxinho. Agora eu tomei um banho. Coloquei uma roupinha. Ai, gente. Tão bonitinha. Só que tá muito larga aqui, ó. Tá vendo? Não é porque eu emagreci, não. É porque a forma é grande mesmo. Aí eu quero um negocinho pra prender aqui. Tipo um clipe. Um alfinete, alguma coisa assim. Pra eu poder ir na rua. Que eu quero ir lá comprar a roupinha. Do Zion pra apresentação na igreja. Também vou ver se eu acho roupa pra mim. Pra poder usar no meu adversário amanhã. Chegamos no shopping. Que o Alzinho ia ficar dentro do carro com o Zion. Do nada resolveu ir atrás da gente. Né, Júlia? Sim. Não, amor. Tá lindo. Já estamos aqui. Tá? Vambora? Vamos. Ela quer comprar tudo da loja, gente. Gente, não vai não ser que você que tem são. Meu Deus. Pois? Você gostou, filho? Você quer esse? Quer, viu? Quer? A gente agora apertou o passo e o Ezequiel tá lá embaixo. Eu correi pra ver se eu consigo achar uma roupa pra eu usar também aqui nessa loja. Porque a gente olhou na outra, mas não consegui achar nada. Quando eu gostava, não dava pra amamentar. O que é isso? A cara dele. A cara dele. Toma. Aquela, ó. Bebê decente. Qual que você quer? A cara dele. Você quer qual filho? Acho que eu vou pôr no Homem-Aranha. Ele olhou estreita. Tá analisando, tá analisando. Qual que você quer? Homem-Aranha. Acho que é o Homem-Aranha. Tá igual ao irmão, né? O Kaique gostava do Homem-Aranha. É, igual do Homem-Aranha. Olha isso aqui, gente. Ai, Zion. Meu Deus do céu. E agora? Vai ter que tomar banho de lenço umedecido. Caraca, velho. Vamos aí, né? O primeiro tem que tirar essa balota toda daqui. Ó. Cuidado. Olha isso, gente. Deu tudo certo? Agora sim. Já tô com o mato, já tô com o meu look. Limpinho, seroso. Um banho de lenço umedecido. Ainda bem que era aquele lenço cheirosinho. Ah, é muito cheirosinho aquele lenço. Ponto. O que aconteceu aqui, gente? Quando eu tava fora. Agora vamos ao hambúrguer de len, porque tá todo mundo com fome. Zion tá ali mamando, né? Que tá com fome também. Vai repor, né? Porque ele voltou pra fora. A gente vai comer aqui e já vai pra casa, né? Tem coisa pra fazer ainda. Exatamente. Olha quem veio receber a gente. Olha como é que veio. Oiê. Oi. Oi. Vieram buscar a mamãe no carro. Sonho, senhor. Ó. Quer dizer, senhora. Tratamento fixe. Tem hora? Tem hora. Você é casada? Não, eu vou ficar do outro lado. Oi, papai. Oi, minha princesa. Que saudade. Vai abrir a porta pra eu ir no carro. Abro? Ó, o que eu comprei pra você. Ó. Ai, agora eu entendi no pacote, mãe. Você entendeu no pacote? Uhum. Cheio de frutinha. Não é bonito? Mãe, eu também achei bonita a roupinha do pai. Eu vi, né? Achei bonita, filho? Ela nem viu nada. Nem viu a dela. Você mostrou a roupa dele? Quer? Não. Não? Vou mostrar, não. Você quer? Vai mostrar, não? Vamos ver só no vídeo da apresentação. Olha o que seu pai comprou. É você. Pra mim? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Pai, pro papai a mamãe comprou. É? Obrigada. Esse é grandão, filho. Esse é o quebra-cabeça. Mas como é que abre isso? Sei lá. Uma caixa estranha, olha. Tem que te cortar ali com uma faca, uma régua, enfim. O que é isso? Não sei. É surpresa. Nossa, pegou com uma velocidade. Olha o que veio. Não é LOL, não, filho. Não tem LOL o exemplo, não. É adesivo? É adesivo. Que legal, adesivos. É adesivo, aí vem um caderninho de colorir, ó. Rasquei. Ó, tem um caderninho de colorir, poster, pra você colocar na sua brinquedoteca. E uma balinha. Ah, não, vai só colar no menor. Chocolate. Batom. Ué, come um de cada vez. Qual você vai comer? Eu tenho uma balinha. Tem mais coisas. Como é que ele tá numerando ele? Tá brincando. Cadê? Cadê? Não é possível. Perdeu a meia. Como? Tava lacrado no negócio. E aqui, ó, veio. Um, dois. Cadê o outro pé? Ai, Kate, solta o mesmo. Eu? Só eu o quê? O que aconteceu aí? Perdeu a meia lacrada. Não, veio sem. Ah, meu Deus, tem que procurar aí. Veio sem. É, deve ter vindo sem. Não é possível. Se tava lacrado, veio sem. E a gente nem viu. Mas também tu vai pegar um pacote que foi pra contar a meia. Tudo branca. Não vou contar a meia pra poder ver se... Meu Deus. Sacanagem. Gostou, filha, das surpresas? Agora vamos que a gente vai trabalhar, né? Eu tô com a meia. Ué, já era vindo. Já perdeu, já perdeu. Vai fazer o quê? Gente, que arrozoso. Enfim. Não veio. Veio faltando uma meia. Agora o Zion já dormiu. Aí eu tô montando aqui as caixinhas. Eu vou colocar doce. O Kevin tá até aqui falando. É, tu não fez nada hoje. Bota a mão pra ali. Igual a gente monta todo mundo. Vamos ver aí. Vamos roubar o doce. Vai deixar pra amanhã. Olha o outro. Olha o outro. O quê? É o mês de roubar os doces. E você não vai cortar o cabelo desse menino. Olha o cabelo. Vamos lá amanhã. Amanhã. Ele e amanhã. Hum, vamos amanhã de novo. É, não, vai sim. Pelo amor de Deus. Ele tá aqui amanhã só se for de tarde. Tá aí. Na hora do mês de versátil. Tá aí. Foi a mamãe que me deu. Eu não tô roubando os doces. Meia hora depois. Não pode, né? Você tem que pedir, né? Mas eu pedi. É isso aí. Tem doce ainda no mês passado. Mãe. Sobrou, né? Caraca. Deve estar tudo estragado ainda. Estragado o quê, garota? Doce do mês passado. Tá estragado o quê? Tudo embalado no saco lá. Você acha que na loja todo mês tem novinho? Sim. Pode, 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 pode. Tem doce aí pra gente roubar, amor? Também quero. Tem não. Opa. Ô, Dayãozinho, hein? Ó, como a mamãe do chão. Ó, Elisa, aqui. Aqui, aqui. Acou de bis. Não deixou. 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 Ele já comeu. Mas a mamãe deu, filho. A mamãe deu. Ela deu? Deu, mãe. Tive que dar, né? Eu não tenho. Deu, senão ela vai ficar triste. Tá, deu, deu. Ela deu, filho. Tá te zoando. Eu roubou. Roubou, não. Ela deu. Mentira, o Caíque eu deixo. E aí, você não acaba, não? Não. Tem muita, não? Muito o quê? Lebrancinho. É, tem muita. Deixa aí, família. Meu filho, é só pra gente mesmo, de casa. Ele quer que os doces sobram pra ele. Não, sobra, não. Sobra assim, sobra assim pra mim. É pra todo mundo. Toma, Caíque. Não, não, não. Eu vou roubar isso. Toma, vai aprendendo. Todo mundo. Você tem que dividir. Caraca. Você não divide essas coisas comigo. Dividir é importante. Dividir é importante, Caíque. Mãe. Viu, Caíque? Elisa. Ai, ainda te deu uma moral. Olha isso, Caíque. Olha isso, ainda te deu uma moral. Acabou? Acabou. Isso aqui, pode comer? Você comprou. Ah. E aí, fechou a lembrancinha? Fechei. Ô, dá uma pra mim. Cadê a pra mim? O quê? Lembrancinha, não. A pra mim de uma moral. É só depois do meu adversário, né? Hum, pô, poderia dar hoje, né? Antecipar, né? É, antecipar. Você acabou de comer o chocolate aqui, cara, de pau? Eu deixei uma parida. Tem que ter que arrumar a mesa. Fica bonitinho, mas depois... Tá bonitinho aí, amor, assim. A blusinha do Caíque, ó. Sua blusinha de cartilho. Se eu usar, mãe. Gostou? Eu vou jogar o carpeleiro. Toma, Caíque! Até ele riu, olha lá. Não, pode. Dá pra tu usar pra ir pro shopping. Não? Ai, minha barriga! Para de ser chato. Enfim, aí a blusinha dele aqui já chegou da Sublime. Cara, dessa vez eles foram na velocidade da luz, né? E aí chegou os negócios do cilindro, ó. Que eu mostrei a montagem pra vocês no vlog passado. Tá bom. Eu mostrei pra vocês a montagem que eu fiz. E ele já, ó... Ui! Vai tá aqui. Esse é o maior. Ah, você fez só com a cara? É, o grandão. Com a cara, igual a blusa do Caíque. Aí o médio é azul com esse aqui, ó. Mãe, toma. Obrigada. Pequeno é todo estampadinho. Com várias carinhas, tá vendo? Aham. Podia ter feito assim a blusa do Caíque. Vai ficar mais legal. Toma, Caíque! Boa, gente! Dessa vez eu não deixei pré-pronto o mês-versário, né? Vocês vão ver no próximo vlog. Que vai ser o vlog do mês-versário. Eu montando tudo e tal, os amanhã de manhã. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Dessa vez tá bem real time pra vocês. Eu tô gravando hoje, no dia anterior. E já tá indo ao ar no outro dia. Então a palavrinha mágica de hoje vai ser atrasada. Vai ser atrasadinha com guai. Ai, é muito difícil pra pessoa escrever. Atrasadinha. Mãe, vai ser angu. Angu. Atrasadinha. Hashtag também angu. Vai ser as duas palavrinhas. A minha e a sua. É do Zion. Ah, do Zion. Como que ele fala? Ele fala angu. E sua boca suja de chocolate. Então coloca aí a palavrinha mágica vai ser angu e atrasadinha que eu vou dar coraçãozinho. Beijo. Até os próximos vídeos. Bye. E aí